Pessoal, separei algumas coisas aqui para vocês. Conferi na loja da Mari, Avenida Orofino, número 800, São José dos Campos, no Bosque dos Eucalipos. Olha essa sandália, que coisa mais linda. Olha esse modelinho, super confortável. Também temos tênis, olha cada variedade, olha esse que lindo. Para criança, poderia ir na escola, uma mocinha, quem não quer? Mas olha o que eu encontrei nessa loja, incrível. Muito lindo, para combinar com o seu look. E olha o que mais tem aqui, e essa linda bolsa. Fora essa, tem muito mais. Tudo em promoção, cabe no seu bolso. E eles parcelam, pessoal, melhor do que isso, não tem. Pode vir e conferir.